Olá gente, meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, tô vivendo aqui na Austrália e hoje aqui nesse vídeo eu vou falar das coisas que eu mais gosto no trabalho, de trabalhar aqui no hospital como médica das coisas que mais tem um impacto muito positivo pra mim trabalhando hoje eu vou fazer o formato do vídeo um pouco diferente, vou ficar andando aqui no parque com vocês, tá? então vocês vão conhecer um pouco aqui do parque do bairro também, que é aqui perto da minha casa então assim, pra começar, a primeira coisa, sem dúvida, é a organização não tem coisa melhor do que a organização do hospital então assim, tudo tem um flow específico, tudo tem um fluxo, tudo você sabe como proceder em cada situação dificilmente você encontra uma situação que não esteja em uma... não tenha um padrão pré-definido pra você seguir então, por exemplo, se você tem um paciente que precisa de reabilitação você tem um fluxo pra seguir, você tem um papel que você vai pedir a reabilitação você tem um local que esse paciente vai pra reabilitação se você precisa de uma consulta com especialista você tem um fluxo pra fazer essa consulta com especialista não quer dizer que as coisas sejam extremamente rápidas, tá gente? então assim, algumas vezes não é muitas coisas às vezes demoram, por exemplo, às vezes você quer pedir uma ressonância às vezes leva alguns dias pra você conseguir uma ressonância se não tiver muita urgência enfim, não quer dizer que as coisas sejam rápidas a questão é que tudo é organizado então tudo tem um fluxo pré-definido então você sabe o que você tem que fazer em cada determinada situação se um paciente tem uma mudança dos parâmetros, né? por exemplo, tem uma hipotensão, uma hipertensão dependendo do grau de hipotensão ou de hipertensão vai ser chamada uma clínica, uma clinical review, né? que a gente fala que é tipo uma revisão pelo médico ou uma rapid response a rapid response é um sistema de emergência, né? o paciente tem alguma emergência porque os parâmetros deles estão fora do normal, né? e do aceitável então eles entram na zona vermelha que existe um gráfico disso de cada paciente os sinais vitais de todos os pacientes ficam são marcados pela equipe de enfermagem num gráfico e quando esse gráfico vai pra zona amarela ou pra zona vermelha é chamada clinical review quando tá no amarelo e a rapid response quando tá no vermelho e a rapid response é uma emergência médica então existe um fluxo pré-determinado pra isso a gente recebe um aviso no nosso ou no pager ou no celular do hospital, né? que a gente tem tipo um ramal próprio e a gente recebe um aviso dizendo qual paciente que tá sendo que tá passando por aquela rapid response e tem toda uma equipe que vai pré-determinada praquilo a gente vai, dependendo se o paciente for nosso ou se for o nosso dia de sobreaviso a gente vai ver aquele paciente também então tudo é extremamente organizado e obviamente não falta nada de recurso, assim, como a gente vê acontecer no Brasil de faltar medicação de faltar coisas básicas obviamente isso aqui não acontece a gente pode prescrever qualquer coisa e isso é muito bom, assim não interessa se é uma medicação cara, se não é não interessa você pode prescrever o que você precisar se aquilo for adequado pro paciente então, assim, isso de ter recurso e organização pra mim é a melhor coisa impagável pra mim é muito bom eu fico, assim, muito feliz muito, assim, ai, como é bom como é bom você poder trabalhar num hospital que tem recurso e você trabalhar dentro de um sistema que tem toda essa organização isso é muito bom e a outra coisa que tá relacionada também com a organização é a questão da pontualidade porque eu sempre tive problema com isso no Brasil porque eu sou uma pessoa muito pontual e no Brasil, né, gente, vamos combinar a maioria das pessoas não é muito pontual então, assim, eu tinha muita dificuldade de lidar com a falta de pontualidade das pessoas e aqui isso não acontece então, isso é muito bom porque as pessoas chegam na hora óbvio, eventualmente vai acontecer de alguém chegar atrasado e tudo mais mas todo mundo, em geral, chega na hora as coisas começam na hora o round começa na hora a sessão clínica começa na hora então, assim, é tudo organizado e eu acho isso maravilhoso gosto muito da pontualidade daqui a pontualidade britânica e realmente é, assim no geral, a pontualidade é bem prevalente vamos dizer assim a outra coisa que eu gosto muito aqui no ambiente de trabalho e, assim, na verdade, é mais na questão de como funciona o fluxo do trabalho também é a questão da gente receber as nossas horas extras e a gente tem um sistema de remuneração das horas extras muito fácil de pedir então, assim, a gente tem um sistema é, no, pelo, pela internet, né na intranet ou a gente pode acessar de casa também e a gente, é, faz o pedido daquela hora extra de uma maneira bem simples, eu diria porque o que eles pedem é, assim que você põe a justificativa, né porque você ficou aí você tem que saber o nome do paciente o número do registro do paciente e você registra aquilo no sistema e aquilo depois vai ser você vai receber a remuneração em função daquelas horas que você ficou a mais trabalhando e aí eles têm um espaço lá pra colocar a justificativa então, normalmente, eu coloco assim ah, essa semana eu acabei ficando depois da hora porque teve um paciente pra dar alta que não era pra ir de alta mas ele acabou indo de alta antes da hora enfim, aí eu tive que ficar lá mais meia hora aí eu vou lá e lanço no sistema que eu fiquei mais meia hora teve um paciente que teve uma rapid response né, como eu falei um paciente numa urgência médica e aí eu vou lá e coloco ah, o paciente teve uma emergência médica e aí eu peço no sistema também então, assim, isso é muito bom e na grande maioria das vezes eles pagam não é assim na Austrália inteira eu sei que tem colegas que trabalham em Melbourne e lá, normalmente, você precisa dar assinatura de quem é o seu supervisor ou de quem estava com você pra você receber essa remuneração mas aqui em New South Wales a gente, não sei se é assim em todos os hospitais mas acredito que sim porque me parece ser uma coisa da rede inteira do todo o estado a gente recebe a remuneração diretamente pelo site assim, não diretamente pelo site a gente coloca lá no site e recebe remuneração isso eu acho maravilha e, assim, faz diferença, né porque quando entra o valor você vê, poxa, realmente, assim aquela hora que você trabalhou a mais você tá ali sendo remunerado por aquilo outra coisa que eu gosto, assim eu tinha isso na minha época de residência também e aqui é bastante forte assim, é a questão de ter sempre aula e sempre, assim, a gente todo dia de manhã a gente tem sessão clínica com discussão de caso tem uma preocupação com o ensino porque tem sempre estudante de medicina junto então, tem vezes que eu acho chato tem vezes que eu acho chato mas, assim, é uma coisa boa eu tenho que, né, admitir que é uma coisa boa tem vezes que você não tá muito no mood, né de ter aula e tudo mais mas é uma coisa que eu acho legal então, todo dia de manhã a gente começa o nosso dia começa com com a passagem de plantão e aí quem ficou à noite fala o que aconteceu durante a noite, né se teve algum paciente que teve alguma emergência alguma coisa que tenha que ser passado no plantão e depois a gente tem uma sessão com discussão de caso ou alguma aula curta de um determinado tema tem vezes que eu não gosto muito dos temas tem vezes que eu não tô muito na vibe de assistir a aula mas é uma coisa boa, né eu não posso negar que é uma coisa que eu acho legal eu tinha isso na minha residência também mas era... normalmente a gente tinha isso uma vez por semana e aqui a gente tem todo dia então eu acho isso legal outra coisa que aqui é muito boa é a enfermagem, gente a enfermagem daqui não que a enfermagem do Brasil não seja boa a enfermagem do Brasil é ótima eu tive a oportunidade de trabalhar com enfermeiras maravilhosas super competentes técnicas de enfermagem também excelentes mas assim o que eu vejo que acontece no Brasil tem dois pontos, né um que a gente tem não só a enfermagem, né as enfermeiras que fizeram a faculdade mas também as técnicas de enfermagem que muitas vezes são muito boas muito competentes tem muita prática mas às vezes falta um pouco de embasamento teórico pra elas poderem compreender um pouco melhor do paciente principalmente quando são às vezes técnicas de enfermagem com menos tempo de experiência e tudo mais e a outra coisa que era o que acontecia lá no hospital que eu trabalhava a enfermagem era muito sobrecarregada então nos hospitais públicos que eu trabalhei, né então assim, as enfermeiras realmente assim elas não tinham como responder todas as perguntas que a gente fazia sobre o paciente porque elas vinham muitos pacientes muito mais do que deveria então isso assim, é um erro sem dúvida e aqui o que eu vejo é que assim as enfermeiras, todas elas, elas são formadas então aqui não existe técnico de enfermagem aqui só existe enfermeira graduada, né que fez faculdade de enfermagem e todas elas sabem muito bem dos pacientes porque elas veem poucos pacientes então normalmente elas ficam no máximo pelo que eu vejo são quatro pacientes por plantão normalmente acho que talvez dependendo do horário elas fiquem com mais gente elas ficam responsáveis por mais gente mas elas sabem de tudo elas sabem tudo o que aconteceu com o paciente elas sabem todas as intercorrências que aconteceram todas, os mínimos detalhes elas sabem então normalmente a gente costuma perguntar para a enfermeira com muita frequência se elas têm alguma ressalva para fazer por exemplo, quando a gente acha que o paciente pode ir de alta às vezes a gente pergunta para a enfermeira não, tem alguma coisa, algum ponto de preocupação que você acha que talvez esse paciente não possa ir de alta e elas vão falar e tudo mais e às vezes o contrário também acontece a gente acha que esse paciente tem que ficar e elas levantam assim ah não, mas esse problema, por exemplo o GP dele vai conseguir resolver então ele tem um GP que consegue ver ou ele já tem uma consulta marcada com especialista descobre alguns detalhes assim porque sabe muito bem dos pacientes coisas que às vezes a gente não teve tempo de ver então essa enfermagem aqui é muito, muito boa nunca tive problema assim de lidar com elas algumas vezes já aconteceu de algumas serem mais secas comigo no geral elas são bem gentis sempre me ajudaram muito principalmente no início que eu não sabia de nada então assim, perdida igual cego em tiroteio e as enfermeiras me ajudaram muito a maioria de boa vontade algumas de não tão boa vontade mas a grande maioria de boa vontade e assim como os médicos também tem muita enfermeira que não é daqui, né? então assim, a gente vê bastante gente de fora de outros países fora da Austrália que trabalham aqui como enfermeiros inclusive quero trazer aqui pro canal uma enfermeira brasileira pra gente poder falar sobre a revalidação da enfermagem vou trazer, gente, prometo mas tá difícil, entendeu, gente? tá difícil de conseguir gravar vídeo sozinha ainda com entrevista ainda é mais difícil ainda mas prometo que eu vou tentar depois deixa aí nos comentários se vocês querem saber sobre isso e a outra coisa pra terminar é que eu acho o ambiente daqui de trabalho um ambiente muito mais seguro em que sentido? vou explicar a gente no Brasil a gente tem uma coisa que pode até ser lida como uma vantagem que a gente é muito descontraído a gente faz piada a gente brinca o nosso ambiente no Brasil é um ambiente mais descontraído de fato o ambiente aqui é mais sério é mais formal as pessoas conversam menos besteira assim, falam menos menos piadinha e assim às vezes é menos divertido eu poderia dizer mas a grande vantagem é que é um ambiente mais seguro assim dificilmente alguém vai fazer uma piadinha de mau gosto sobre a sua aparência sobre de onde você veio sobre qualquer coisa tá? então é um ambiente mais seguro as pessoas são politicamente mais corretas e elas se preocupam em ser politicamente corretas porque existe uma exigência externa do sistema que você se comporte assim eu poderia ler dessa forma posso estar errada mas é a forma como eu leio tá? então assim eu no Brasil passava por um monte de situação desnecessária de piadinha de assédio de várias coisas bem negativas e tinha lógico as coisas positivas né? que a gente se divertia a gente ria a gente brincava e tudo mais aquela coisa descontraída e faz festa e junto e não sei o que e come bolo junto aquela coisa do ambiente do hospital no Brasil que em geral é sempre mais descontraído só que realmente não acontece é bem menos frequente mas por outro lado é um ambiente mais seguro então assim eu não me senti com nenhum profissional aqui nenhum profissional seja médico enfermeiro social worker né? serviço social enfim ninguém que trabalha no hospital nunca me deixou em uma situação desconfortável no Brasil eu perdi as contas de quantas vezes eu fiquei desconfortável no trabalho em especial na residência depois que eu tinha terminado a residência não mas durante a residência sim então assim aqui é um ambiente mais seguro né? porque as pessoas não vão ficar fazendo gracinha piadinha de você não vão ficar fazendo comentários sem noção sarcásticos pelo menos não na sua frente pode ser que façam pelas suas costas mas não fazem isso na sua frente e isso pra mim é uma coisa que eu prefiro eu gosto eu me sinto mais tranquila aqui lógico que tem horas que eu sinto falta também da nossa descontração e assim a gente tenta equilibrar né? tenta buscar essa descontração com os colegas que a gente acaba convivendo mais e tudo mais mas realmente eu acho que o balanço acaba sendo positivo eu diria que o balanço nesse sentido é positivo porque eu prefiro estar num ambiente mais seguro que eu sei que as pessoas não vão me assediar não vão fazer bullying e se fizerem eu posso abrir uma queixa formal contra isso então assim eu me sinto mais tranquila dessa forma e eu acho que é isso gente acho que esse é o resumo são as seis coisas que eu lembrei que acho que mais fazem diferença pro dia a dia aqui deixa aí nos comentários o que vocês acham me fala do ambiente de trabalho de vocês no Brasil como é que é como é que vocês pensam se teve alguma coisa que surpreendeu vocês ou não se vocês já esperavam que era isso mesmo e deixa aí sugestão pros próximos vídeos fiquem à vontade não esqueçam de deixar o joinha não esquece de se inscrever quem não tá inscrito e compartilhar com os amigos que você pretende trazer pra Austrália que você quer que venham pra Austrália com você enfim não esquece de compartilhar um beijo tchau tchau